E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo verde, tudo tranquilo com vocês, né? Mais uma vitória do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, Palmeiras que venceu hoje o Fluminense por 2x0 em casa. Uma vitória importantíssima, podemos usar a palavra que empolgamos, porque eu pelo menos estou empolgada, né? Estou ainda sonhando com um título, eu sei que é um pouco difícil porque o Palmeiras empatou demais, né? Perdeu quando não poderia ter perdido, mas ainda podemos sonhar até porque a gente tem um jogo a menos, né? E com essa vitória a gente se aproxima um pouco mais. Mas calma, vamos manter os pés no chão e continuar fazendo um resultado positivo aí. Queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo deixando muito like, até porque teve vitória, então deixem o like aí nesse vídeo, tá? Se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos e ativando também o sininho de notificação que eu estou aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras e pós-jogo para vocês. Vamos falar do primeiro tempo, do segundo, é um primeiro tempo que começou aí os 17 minutos logo com um gol anulado do Fluminense que demoraram, né, 5 minutos para anular esse gol. Gente, é algo simples assim, eles demoram milhares de anos, né? E o Palmeiras no primeiro tempo começou um pouco mais devagar, né? Tirou um pouquinho do... estava assim... um pouco mais lento, um pouco mais... menos acelerado, né? Deixando... acho que estava ali vendo o que o Fluminense iria fazer dentro de campo. Porque assim, gente, não podemos desmerecer jamais essa vitória do Palmeiras. Primeiro, porque o Palmeiras hoje estava com 13, 14 desfalques, acho que é 14 desfalques. E o Fluminense, gente, é um time organizado, né? Então, gente, nós não podemos desmerecer a vitória do Palmeiras porque o Abel conseguiu fazer com o Palmeiras hoje um improvável, né? Conseguiu fazer com o Palmeiras, vencesse e ainda agradasse. O primeiro tempo nem tanto, não me agradou muito. Mas assim, eu não vou fazer críticas porque é o que eu disse, o Palmeiras estava com um time totalmente remendado. Só tinha o Veiga e o Zé Rafael ali de titulares, né? A gente está aí com desfalques, com jogadores com Covid, né? Então, a gente foi com o que a gente tem. E uma frase que eu queria falar aqui para vocês, que vocês devem lembrar, recente do Luxemburgo, dizendo que o Palmeiras não tinha time para jogar bonito, não tinha elenco para jogar bonito. Hoje, o Abel prova que mesmo com 300 desfalques, o Palmeiras sim teve time para jogar bonito e praticamente sem nenhum reforço, porque o reforço que entrou em campo hoje foi no finalzinho do jogo, foi o Breno Lopes, mas ele estava ali com o que a gente já tinha, meninos da base, né? O que o Palmeiras já tinha desde o começo do ano. Então, o Abel provando que sim, que pode fazer aí resultados positivos, mesmo com que a gente tenha a organização do time do Palmeiras é nítido dentro de campo. Eu vi uma evolução muito grande, muito, gente. Gente, é um abismo entre o time do Luxemburgo com o time do Abel, assim, é totalmente diferente, nem parece o mesmo Palmeiras. Quando o Abel foi contratado, eu já falei para vocês que ele passou aquela confiança. Eu senti como torcedora que algo mudaria, né? A gente sentiu do próprio técnico, a torcida eu acho que abraçou, os jogadores se abraçaram também e por isso que ele está fazendo aí um bom trabalho. Eu queria pontuar isso porque eu acho que é muito importante comparado com essa evolução do Palmeiras aí nos jogos. No primeiro tempo foi basicamente, acho que o melhor lance do Palmeiras aos 50 minutos, um chute forte do Scarpa. O Willian que perdeu um gol ali cara a cara, né? Ele recuperou a bola e na hora de chutar... Gente, o Willian está péssimo, não sei o que está acontecendo com o Willian. O Willian errando muitos gols, muitos gols que ele não erraria, inclusive no segundo tempo também. Ele errou outro gol que eu sei que ele não erraria em outras datas aqui, em outros anos, né? Mas enfim, fazer o quê? Uma observação também do jogo hoje, o lado que mais funcionou ali foi o lado esquerdo do Palmeiras com o Scarpa. O Scarpa, que lateral ofensivo, né gente? Inclusive o gol do Rafael Veiga foi num cruzamento do Scarpa. Então assim, foi o lado ali do Palmeiras que mais funcionou, é o que sempre está funcionando, né? Tanto até quando o Vinha também está, o lado direito do Palmeiras funciona um pouquinho quando o Gabriel Menino está, mas com o Marcos Rocha, não sei gente, não me desce muito não. Mas vamos lá, o Palmeiras entrou pro segundo tempo já, aos 3 minutos teve um pênalti, né? Entrou e não teve nenhuma substituições, voltou com o mesmo time. É, aos 3 minutos o pênalti pro Palmeiras e aí o Veiga foi lá e fez o gol. Gente, o Veiga, gente, a evolução do Veiga, pra mim, é uma das mais surpreendentes. Eu, nem nos meus maiores sonhos, imaginava que o Veiga poderia jogar o que ele vem jogando. Gente, nunca pensei que esse meia poderia evoluir tanto, sério gente, juro. Do tempo que ele está aqui no Palmeiras, tantas críticas, a gente não aguentava mais, já pedia pra que o Veiga fosse negociado, né? Emprestado, sei lá, que o Palmeiras fizesse alguma coisa com ele. Gente, ele vem assim numa evolução, não sei se ele caiu na real, ele mesmo falou, opa, não, preciso fazer diferente, preciso me doar mais. Não sei o que aconteceu ali, se teve uma varinha mágica, se foi o treinador do Palmeiras, não sei. Eu sei que o Veiga mesmo está me surpreendendo, tanto que os dois gols hoje foram dele, né? Que eu falei que o segundo gol foi de um lance do pé do Scarpa e o Veiga acabou finalizando aí, né? E fez o segundo gol do Palmeiras. Aí, o Abel mudou, mexeu um pouquinho no time do Palmeiras, né? Ele colocou o Breno Lopes e tirou o William. Como eu falei pra vocês, o William, péssimo, nem tem seu que falar do William mais, gente. Depois ele também colocou o Ramires e o Zé Rafael. Me surpreendeu ter colocado o Ramires, porque eu juro pra vocês que eu não sabia que ele colocaria o Ramires. Até por tudo que aconteceu aí, eu achei que o Ramires iria, né, levar um chazinho aí de banco por conta do acontecido. Que eu não vou ficar explicando, já fiz um vídeo falando sobre isso. E também ele colocou depois o Mike e tirou o Lucas Lima. Ele colocou o Mike, acredito que vai ajudar ali o lado direito do Palmeiras. Como eu falei hoje, tudo saiu pelo lado esquerdo. Então, ele falou, opa, o lado direito tá precisando de reforço ali, né? Vamos colocar dois laterais. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito no outro jogo, que eu até questionei aqui. Falei, gente, ele tá com dois laterais. É muito inteligente o Abel, né? Usando dois laterais ali no mesmo jogo. Ele falou, opa, Marcos Rocha, pera aí que eu vou te ajudar. E acabou colocando o Mike também. E aí foi isso, gente. O primeiro e o segundo tempo do Palmeiras é o segundo tempo melhor, porque teve gols, né, do que o primeiro tempo. É o Renan também, eu queria falar sobre ele, porque eu achei ele muito bem hoje. Inclusive, no finalzinho ali, teve um lance que ele chegou junto e tirou. Eu acho que se ele não tivesse tirado, o Palmeiras seria sofrido. Não um gol, mas um perigo de gol, né? Então, o Renan muito bem, a defesa do Palmeiras muito bem, não comprometeu em nada. E foi isso. O Patrick de Paula, eu queria falar um pouquinho sobre ele também. O Patrick de Paula, gente, eu não vou falar que falta vontade pra ele. Eu vou falar que ele tá errando muito, tá desconcentrado no jogo. Gente, ele tá errando passos ali do jogador do lado dele, sabe? Então, tipo, não sei o que tá acontecendo com o Patrick. Não sei, não sei por que ele tá assim, por que ele tá errando tanto, o que aconteceu pra ele cair tanto de rendimento. Eu juro, gente, que eu queria realmente saber. Mas, gente, foi isso, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o jogo do Palmeiras que eu vi hoje. Não tenho críticas, assim, falar, nossa, ah, não, hoje não deu, ah, quase dormi. Gente, nós temos que entender o tanto de desfoco que o Palmeiras teve. E o Palmeiras pegou um time bem organizado, que o time do Fluminense tá sendo, sim, um time bem organizado. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração, né? Antes de fazer uma análise mais rígida aqui, antes de ser mais corneta. E olha que eu sou bem corneta, hein? Então, deixo a opinião de vocês, que é muito importante. Foi isso, acho que eu não esqueci de falar nada. Se eu esqueci de falar alguma coisa, me desculpe. A gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Um beijo no coração de vocês. Até mais um bom final de semana. E avante, palestra!